Música Moraz, sem cessar, é a ordem do Senhor Moraz, sem orar, confere o Salvador Moraz, confiar, Deus há de atender Moraz, moraz, confiar, sempre orar Perdi, perdi, perdi na ilusão Buscar, buscar, quem você achará Artei, artei, cari, se usa Perdi, perdi, buscar E que encontrarás Que nossa salvação Na terra de Jesus Munha feliz e goza Alta com a luz Os cidadãos desse mundo Não podem adorar Jesus é nosso amigo E com sua vez será Moraz, sem cessar, é a ordem do Senhor Moraz, sem orar, confere o Salvador Moraz, confiar, Deus há de atender Moraz, moraz, confiante, sempre orar Moraz, sem cessar, oremos Com a luz do Senhor E com unha constante E descarga o seu amor Não é nosso refúgio Em tempos de atensão Amparo e fortaleza Moraz, sem cessar, é a ordem do Senhor Moraz, sem orar, com o velho Salvador Moraz, confiar, Deus há de atender Moraz, 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 confiar, Deus há de atender Moraz, 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 confiar, Deus há de atender Moraz, moraz, comun할94 Moraz, 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 confiar, Deus há de atender